E também podem cantar esta A neve cai, trapando as ruas Num manto colorido cor marfim Eu sigo o sol na multidão Para descobrir o homem que há em mim Deixei para trás a vida cheia de loucura Fichei a porta onde não mais quero entrar Andava quase pelas ruas da cidade Assumeando, mas nos bolsos a sonhar Quem deve em Nova Iorque Há sol no meu país Faz-me falta Lisboa Para me sentir feliz Não há mais por sol Em Sunset Boulevard A neve em Nova Iorque Ninguém vai me encontrar Agora vamos pôr isto em Quizomba Porque eu já vi que em Quizomba dança mais gente Para isto em Quizomba, vamos lá E foi assim Na 4 7th Street Quem deve em Nova Iorque Andava quase pelas ruas da cidade Assumeando, mas nos bolsos Olha que até lá conosco vá Quem deve em Nova Iorque Quem deve em Nova Iorque Quem deve em Nova Iorque Cá neve em Nova Iorque, a sol no meu país Faz-me falta Lisboa, para me sentir feliz Não há mais flor de sol Em Sunset Boulevard Cá neve em Nova Iorque, a sol no meu país Vem cá e vai me encontrar